Vai, toca ver que você quer. Quer se ria? Quer? Eu posso comprar aquela sanfona, Paulinho? Eu posso comprar aquela sanfona? A sanfona? Ele vende por quanto? Alan compra. Compro. Ele vende. Eu compro na hora pra você uma sanfona. Quanto é a sanfona? É dois. Alan compra. Dois o quê? Dormiu. Dormiu? Alan compra. A dormir é Alan compra. Uma sanfona de dois mil não presta não, cara. Você tá doido? Eu tenho uma pra vender por quatro mil. Quem quiser só entrar em contato. Alan, o que é que você vai dizer? O Francisco quer dizer? O que é que você vai 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 dizer? O que é que eu consigo dizer? Alan, eu posso rir, não posso? Pode ou não pode? Alan, eu posso poder arrancar minha casa e a sua? Não posso rir. Arrancar minha casa e a sua pra eu se rir? Não. Não posso rir. Não? Você tá doido, menino? Eu se rir. Galera, olha. Eu tô aqui na casa de Francisco Sanfoneiro. Eu vim trazer o dinheiro pra ele. Ele tá... Você tá feliz? Tô feliz. Tá feliz. Calma, besta da velha. Galera, eu vou entregar o dinheirinho aqui a ele que mandaram. Sempre que a gente puder, a gente vem aqui. A melhor que a fogueira pode. Fih ou não fica? É. Olha. Vamos mandar um abraço especial pra uma galera. Um abraço, né? Tem gente... Mandaram muito dinheiro pra Francisco. Ah, vamos conversar aqui amanhã. Feirinha, pelo amor de Deus. É o que? Você tá vendo as minhas coisas amanhã, né? Vem ou não? Vem na hora. Fala. Olha, esse daqui mandou muito dinheiro. Mandou muito dinheiro, é. Tá até o cenoura mais perto aqui, ó. Tá o cenoura mais perto aqui. É? Ah. Aqui ó. O amigo. Amigo. Paulo. Paulo. De Santo Antônio. Santo Antônio. Do Monte. Do Monte. Minas Gerais. Minas Gerais. Um abraço grande amigo Paulo. De Santo Antônio do Monte. Ele é lá de Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. Paulo. Paulo. De Minas Gerais. Pronto. Tem um abraço também para toda a galera lá de Santo Antônio. Do Monte. Do Monte. De Minas Gerais. Do Monte, né? Um grande amigo Paulo. Ele colocou. Quanto tem aqui? Quanto tem aí? Aqui? Sim. Sim. Quanto? Cinquenta, né? Cinquenta. Mas eu fui saber, né? Sabia aí? Pega o beabá e leia. Baleia. Olha, já tá lá. Paulo. Bora lá, galera. Vamos lá. Obrigado, Paulo. De Minas Gerais mandou cinquenta. Cinquenta. É muito, né? Muito dinheiro. Aqui, ó. Jailson. Jailson. Félix. Félix. Do Lava Jato. Do Lava Jato. Paulista. Um abraço para o grande amigo Jailson. Jailson. E para Aline. Eles são de Maceió. De longe, né? De longe, né? De longe. Você é muito longe. De longe. Um abraço para a galera do Lava Jato. É muito longe, né? Paulista. Lá de Maceió. Eita, acabou. Se fosse aqui pertinho, eu ia para ir lavar a minha moto, né? Você lavava ou não lavava? Lave sua moto no Lava Jato Paulista. Lá do grande amigo Jailson. E de Aline. Lá em Maceió. Um abraço, grande amigo. Ele colocou trinta real para a Francisca. Paulista. Eu comprei uma calcinha para ele. Uma coisinha, uma bebida. Deu um bebidinho para ele, né? O quê? Comprei umas calcinhas para uma bebidinha para ele, né? Fala abaixo, senão eu escuto. Fala abaixo para ninguém escutar. É o quê? Para trazer o quê? Comprei umas calcinhas que eu virava. Você comprei uma bebidinha para ele. E um queijinho, viu? Calcinha? Sim. Da minha cueca. Não, não sei o cara das coisas. Você quer levar o dinheiro logo hoje. Levo, né? Levo na hora, né? Você está doido. Jailson? Caísto. E Aline? Aline. Lava Jato? Lava Jato. Paulista? Paulista. Em Maceió? Olha, até Lioba vai lavar o carro aí. Ele tem um jipe ainda lá. Ele vendeu o jipe. Comprou a cueca? Comprou um jipe. Não, comprou uma rã. Arrã é nova? Arrã é nova. Quanto milhão ele está pedindo, hein? Arrã é trezentos milhão. Teu carro é novo. Teu carro é novo. É velho. Vem não. Vem não. Não é novo que nem um arrã não. Mas o meu é um cururu réu. É um cururu réu. Tá bom primeiro, graças a Deus. Olha que pão carro doce está aí. Aliás, aguentou a semana. Indo para Garanhuns, maior sossego. Para lá e para cá indo para Garanhuns. Eita roxo, meu Deus do céu. Graças a Deus meu menino está bom. Ô meu Deus do céu. Tá bom. Boa triste na vida é o menino da gente do Edmond. Seu menino está bom. Hein? Seu menino está bom. Graças a Deus está bem bom isso. Olha. Ivan. Ivan. Lênis. Lênis. Lá do Paraná. Paraná. Um abraço grande amigo Ivan. Ele mandou. Ele mandou dinheiro para tu comprar uma cara só lá. Lá e naquilo né. Aquela né. Duas é? Uma. Duas. Duas é melhor. Ô Ivan, você mandou para comprar uma não foi? Foi duas. Uma. Não. Citar uma nota daqui. Eu quero que for duas. Hein? Eu quero que for duas. Então não vai querer nenhuma que ele mandou comprar uma. Eu quero que for duas. Tá anotado aqui ó. Eu quero que for duas. Tu quer se for duas. Duas. Eu quero que for duas. Pois é. Uma. Duas é melhor. Ô Ivan, você mandou para comprar uma não foi? Foi duas. Não. Se tá anotado aqui. Eu quero que for duas. Então não vai querer nenhuma que ele mandou comprar uma. Eu quero que for duas. Tá anotado aqui ó. Eu quero que for duas. Tu quer se for duas. Não. Mas ele mandou foi uma. Duas é melhor. Não. Eu quero duas. Ô Ivan. Não foi só uma? Foi duas. Duas. Você tá anotado uma aqui? É duas, foi duas. E ele disse a tu, foi? Ele disse a tu, foi duas. Ele disse? Sim, duas. Ô Ivan, você disse a Francisca que era duas, é? É duas mesmo. Mas tá anotado só uma aqui? É duas, é duas. Aí no caso, galera, eu tenho 50 da primeira pessoa. Olha aqui, ó. Vamos fazer as contas, né? É, vamos fazer as contas, né? Francisca não quis trocar quatro caçolas num Renault Dust, bicho. Tu é doido, mano. Olha aqui, ó. Paulo, de Santo Antônio do Monte, de Minas Gerais, mandou 50. Um abraço grande, amigo Paulo. E aqui também tem Jailson e Aline. Jailson Félix e Aline. Eles são lá do Lava Jato Paulista. Lá em Maceió, manda 30. Você que alegrou o dia, sim. Aí dá 50 mais 30, dá quanto? Trezento, né? Trezento, né? Eita, conta doida. 50 mais 30 dá 300. Dá 300. Deu 80, 80. Mais uma caçola, 10 conto, Ivan. É duas, é duas. Ivan Lemes, uma caçola, 10 conto. É duas, é duas. Não. Aí no caso dá 80 mais 10. Olha, conta de duas amanhã, você vai acabar a minha feira, Niquel. Você vai lá, eu vou pegar o dinheiro logo, viu? Vamos fazer as coisas. Um abraço Ivan, Jailson e Paulo. Vamos pagar logo. Você tá logo amanhã. Você sente aí, você vai acabar amanhã. Você vai fazer amanhã a minha feira? Hein? Vai fazer amanhã. Ximaria, eu não acabo abusar da fé. Eu acabo nem acabar as corridas, ele já termina. Vai trazer amanhã. Olha aqui, olha. Tome. Tá bom? Eu quero mais. Mais? Como você tá vendo, minhas caçolas é a pedra, viu? Você tá aí, viu? Tá bom? Dê mais. Mais? Quarenta. Tome. Sessenta. Dê mais isso. Meu filho quer deixar como eu esse daqui, pra eu botar gasolina no carro. Você levou isso? Hein? Pra eu botar gasolina no carro. Leva ou não leva? É. Vai me dar isso aí, é? Pra eu botar gasolina no carro. É gasolina no carro. É. Não tem que botar gasolina. Olha aí. Como é? Vai pegar gasolina no carro aí. Leva isso pra fazer. Oitenta. Pra eu comprar as caçolas, pra eu fazer a pedra. Leva. Mais aqui, ó. Noventa, Tome. Leva pra eu fazer a pedra. Os noventa tá tudo entregado aqui. Leva pra você comprar minhas coisinhas. Leva, leve pra você comprar minhas coisinhas. Comprar o quê? Uma caçola, um bebida e um queijinho. Você leva. A tua feira? Se você entrar amanhã. E por que você não vai lá comprar amanhã? Não, você tá. Você tá aí da manhã, minha filha. Você vai, rapaz. Vou soltar um sol. Mas você tá aí, eu não vou não. Eu vou teitar. Leva o dinheiro. Por que tu não vai? Porque eu não vou não. Leva o dinheiro. Mas você vai andando pra baixar o lombo. Vou não. Leva o dinheiro, Tome. Leva o dinheiro. Vai levar todo. Tu quer que compre o quê disso daqui? Duas caçolas, um bebidinho, um queijinho pra comer. Pronto. Isso daqui dá. Sem trazer amanhã. Se eu não trouxei amanhã, eu trago domingo. Sem trazer amanhã, né? Eu guardo esse. Quer guardar? Esse aí você vai levar pra cá, vai ter minhas coisinhas. Vai levar esse, é? Não, esse daqui. Dá pra eu... Olha. Olha lá. Que magro. Duas caçolas. Duas caçolas. É o corpo. Como tá aquela que eu vi lá, viu? Tá. Como tá aquela, viu? Duas caçolas, sua bebidinha e o queijo. Ah, Tio. Sua bebidinha e o queijo. Sem pegar cá, né? É comprar o barra agora com o dinheiro. Oi? É comprar o barra agora com o dinheiro. Tá feito negócio. Tá. Agora me deu dinheiro. Eu levo o dinheiro, Tio. Tá com a minha feira, mãe. Vem logo pegar aqui o dinheiro cheio. Eita, cabine. Verdadeiro. Você tá do... Primeiro é de luxo. Olha o que só me fez amanhã. Fazer a feira do meu filho. Comprar uma caçola e um bebidinho, amanhã você me trazer, né? Caçola e bebidinho. Deixou dormir lá? Não. É. Eita, cabra, bicho. Olha o que eu guardo. Vai guardar o meu filho. Não sei o que fazer amanhã. É? Vamos fazer um lave. Não. Depois nós fazemos um lave. Quando tiver tempo. Galera, o Francisco é uma benção. Obrigado a todos vocês que tiram um tempinho assim. É a galera também que gosta que a gente mande um salve pra galera, né? A gente manda um abraço pro povo. E é só o ouro. Francisco, o dinheiro que ele pega, isso daí é por luxo dele. Pra ele comprar a caçola, pra ele comprar a bebida, o que ele quiser. Aqui e dali é o luxo dele. Mas o da feira, o semanal... Graças a Deus tá sossegado, né? Graças a Deus e sossegado. Tem o que eu pagar, socorro. E tem o benefício de Francisco, né? Que a gente conseguiu o aposento dele. E é só o ouro. E deu certo, não foi? Deu certo. Graças a Deus. Vou sentar já mais as minhas feiras, né? Trago ou não trago? Um bebezinho, um bebezinho. Um bebezinho, um bebezinho. Um maiolinho, viu? Sim. Tem lanche? Tenho, não tenho. Não sei se sabe, né? Você tá doido, cabobista? Um abraço, galera. Fique com Deus. Pode ou não pode?